O Partido Nacional Renovador aposta numa campanha de contacto de rua. Não são muitos os militantes, uma vez que há medo de dar a cara por causa do que dizem ser má informação, que os aponta como extremistas e neonazis. O Partido Nacional Renovador diz estar a crescer a cada ato eleitoral que passa. Mesmo assim não há comícios nem festas, a opção é pelo contacto direto na rua, que resulta muitas vezes em simpatia. Eu compreendo que ainda haja muitas pessoas com medo de dar a cara porque infelizmente o PNR é mal conotado por alguma comunicação social que diz que nós somos extremistas, arruaceiros, até neonazis. Mas eu convido a comunicação social para assistir aos nossos eventos ou leiam os nossos programas, leiam a nossa mensagem e depois vejam onde é que estão os extremistas, onde é que estão os nazis, onde é que estão os radicais. Também não temos dúvidas que se os portugueses nos conhecessem, que não conhecem na sua maioria e ainda não conhecem, o PNR então elegeia já um grupo parlamentar sem qualquer sombra de dúvida. Os candidatos não esquecem os valores da soberania, pela nação e pelo trabalho contra os subsídio-dependentes e não aos refugiados. A chave da simpatia tem, no entanto, um sentido mais prático, compromisso de elevar todas as pensões da reforma a um mínimo de 600 euros e cortar todas as superiores a 2.000 euros. Eu vou lhe dar 600 euros por mês. Vai, vai, vai. O equilíbrio da segurança social fica garantido e é até possível encontrar mais recursos. Temos que cortar seriamente nas gorduras do Estado, coisa que os governantes não têm coragem de cortar, porque assim estão a cortar nos seus amigos. E nós, como não dependemos de ninguém, cortaríamos garantidamente nas gorduras do Estado. É urgente resgatar Portugal, diz o PNR. Demorará pelo menos uma geração, mas não deixa de ser possível. Em período de campanha eleitoral continuamos a receber em estúdio, aqui na TVI 24, dirigentes dos pequenos partidos para comentar então a atualidade. E hoje, na revista de imprensa, é meu convidado, José Pinto Coelho, é candidato do Partido Nacional Renovador PNR. Muito bom dia, José Pinto, e bem-vindo à edição das 10. Bom dia, Conceição. Pergunte-lhe então que notícias é que destaca hoje, domingo. Eu queria começar por destacar a campanha eleitoral, que agora se encontra a meio caminho do seu percurso, e que, mais uma vez, do meu ponto de vista, se pauta por dois adjetivos, que é a desigualdade das oportunidades e a futilidade. Porque, repare, todos os jornais nos inundam diariamente com páginas e páginas sobre os quatro partidos com assento parlamentar, do mesmo modo que as televisões em todos os terrajornais nos brindam com minutos e minutos e minutos seguidos desses mesmos quatro partidos, com especial destaque para aqueles dois da alterância governativa, o PS e o PSD, o PSD, claro, com o submarino CDS, e não trazem nada de novo, não trazem debate político, não trazem ideias, trazem apenas farpas lançadas uns aos outros, trazem diariamente sondagens que eu acho que são manipuladas, que não são verdadeiras, e, portanto, os portugueses estão cansados disto. Basta uma pessoa acompanhar a nossa campanha eleitoral na rua e percebe-se que a maior parte dos portugueses, eu não hesito em dizer isto, a maior parte dos portugueses não conhece o PNR. Como é que alguém pode votar num partido que não conhece? Vamos desmistificar? Vamos, mas aqueles poucos que conhecem, conhecem mal. Como é que um partido pode crescer com esta desigualdade de oportunidades? Eu devo-lhe dizer que ontem tivemos em campanha em Coimbra, Viseu, Porto, e aparece apenas uma única coisita aqui, no, creio que é no Jornal de Notícias, na página 10, exatamente, um pequeno destaque, sem direito a fotografias, e mesmo entre os pequenos partidos, chamados pequenos partidos, alguns são claramente levados ao colo. O PNR é raríssimo de alguma coisa. Devo destacar que hoje a peça da TVI 24, até porque foi uma peça bem conseguida, foi uma peça perfeitamente isenta, mas são migalhas, são apenas algumas migalhas. Sabe quando é que foi a última vez que eu estive na TVI 24? Foi há quatro anos. Como é que é possível um partido passar a sua mensagem se não passa na primeira pessoa, se não passa ao vivo? Isso é a comunicação social que muito raramente fala esse partido e quando fala, fala de modo negativo, com uma má comoditação. Mas, de repente, isso não terá a ver também com o facto de aparecerem pouco, muito menos em relação aos outros partidos, por essa situação do receio, medo de dar a cara, uma vez que são conotados, enfim, como esta direita, neonazis, a palavra é esta que é utilizada. Isso é um disparate, um disparate completo. Nós somos um partido nacionalista. Não é disparate que eu estou a dizer. Não, não, não. É o que se diz. Não, já nem sequer é o que se diz. Nós somos um partido nacionalista, portanto, defende a nação, oprimazas de todas as nossas políticas é para a nação, importa-nos tudo o que é da nação, a nossa soberania, a nossa produção nacional, os portugueses, o bem-estar dos portugueses, a justiça social, é isso que nos importa. Repare que os nacionalismos estão a crescer de modo avassalador e incontornável em toda a Europa. Nós somos um partido semelhante àquilo que é a Frente Nacional em França. Portanto, todos os epítetos que nos queiram colocar, todos os rótulos difamatórios, são isso mesmo, são medo do nosso crescimento. Nós somos o que somos, nós damos a cara. É claro que há pessoas que têm medo de dar a cara, por uma razão muito simples, porque o próprio sistema, ao defender-se ele próprio, defende-se contra o nacionalismo. E, por muito que digam que há liberdade, não há. Há uma censura clara, por isso é que o PNR não é passado como deveria ser. Nós somos um partido que estamos em permanente atividade, fora da época eleitoral. A comunicação social é convocada e é muito, muito, muito raro aparecermos. Aparecemos, por exemplo, quando fomos a Évora, regozijar-nos pelo facto de haver políticos, não, juristas e juízes corajosos, como foi o caso do juiz Carlos Alexandre, que soube prender um ex-primeiro-ministro corrupto. Mas é raríssimo passar então o PNR. Por isso é que depois não podemos exigir ter já deputados quando as pessoas não sabem que o PNR existe. Mas uma coisa lhe garanto, o PNR vai crescer muito nestas eleições. Dizia-me há pouco, o Gepinho Tueio dizia há pouco, não sou racista, temos inclusivamente na nossa equipa, uma senhora e o que é? Um jovem e uma senhora. O PNR não é um partido racista. O PNR é um partido, claramente, contra políticas de imigração irresponsáveis, de portas abertas, nós não queremos ser invadidos por gente que vem de mão estendida à procura de subsídio da dependência, por gente que não se integra, por gente que não nos respeita e somos contra. Claramente, preto no branco. Agora, quem está cá, por bem, está integrado, está a trabalhar, está a contribuir e nos respeita, não temos nada contra isso. Esta é a nossa mensagem. Portanto, há que desmistificar isto de uma vez por todas. quem respeita Portugal e os portugueses e se integra é bem-vindo. Agora, aqueles que praticam criminalidade, que são parasitas sociais, que estão sempre à espera de subsídio, subsídio esse que é subtraído aos impostos dos portugueses que trabalham, que é negado aos nossos idosos que vivem na penúria, cada vez pior. E por isso é que nós, por exemplo, defendemos uma reforma mínima de 600 euros. Exato. Ouvimos isso na peça também. Temos de avançar não queria cortar o raciocínio, mas temos pouco tempo e já que fazemos revista de imprensa, outro tema que eu queria destacar. Falou-me da segurança social. A segurança social. Bem em propósito, na sequência do que está a dizer. A segurança social, que é um tema que está na ordem do dia e a propósito disso o ex-ministro Bagão Félix fala aqui no jornal que é a sua área. Ele foi ex-ministro também da segurança social. O PNR tem uma proposta muito concreta. A segurança social, todos sabemos que vai colapsar, mais dia menos dia. O que é que preocupa mais neste caso? A questão das reformas. O que preocupa é a questão das reformas e o que preocupa é que se corte sistematicamente nos mais desfavorecidos. Nós, pelo contrário, queremos cortar naqueles que mais ganham porque é preciso cortar em algum lado para salvar a segurança social porque senão a segurança social vai colapsar e qualquer dia não há nem para mim, nem para si, nem para os muito ricos, nem para os mais desfavorecidos. E o nosso modelo não é totalmente original. É o que se passa, por exemplo, na Suécia e não é digno que uma nação, uma pátria, seja madrasta para os seus próprios idosos, que trate os idosos como se fossem animais, que não tenham dinheiro para subsistir, para sobreviver e, por isso, nós queremos alavancar a reforma mínima e já, se fôssemos governo, era já amanhã, para 600 euros, no mínimo, mas, para isso, temos que cortar nas reformas máximas e nas duplas reformas, baixando o teto máximo para 2 mil euros. Ora, com isso, a Segurança Social pouparia por ano 2 mil milhões de euros. Por um lado, isso salvava a Segurança Social do colapso e, por outro lado, permitia reintroduzirmos abonos de família e permitiria investirmos em políticas de natalidade. Porque é fundamental investir em políticas de natalidade para que, mais tarde, a própria Segurança Social possa ser sustentável. E renovarmos os anos mais. Se nós não olharmos para tudo, não é possível. e queremos cortar nos apoios sociais e no RSI justamente aos parasitas da sociedade, àqueles que nós chamamos profissionais da subsidia de dependência, que não contribuem para o bem comum e que estão sempre à espera de subsídio e de casas à borla e de apoios de toda a ordem e efetivo. Ficou clara a sua ideia. Outro ponto que quero destacar era a questão da educação. Aparece-lhe, então, que existem propostas muito pouco concretas. É isso? Temos um minuto para o problema de GPM. Exatamente. Eu lamento que a educação, que é um tema tão importante para a nação, não seja falado nestas empanhas ambulatorais de futilidade. E aqui fala-se da língua portuguesa e de um aspecto técnico em que o Ministério Público baixa a cotação da oralidade entre a língua de 25% para 20%. Eu não vou discutir quem tem razão se é o Ministério ou são os professores. A única coisa que me preocupa é que, hoje em dia, na educação em Portugal, há uma visão meramente utilitária. Só se pensa nas disciplinas de português, de ciências e não se pensa na componente integral dos jovens e das crianças. Despreza-se a componente artística, a componente desportiva e é preciso ver que o ser humano é um todo, não é só a parte científica. Nós temos que olhar para o ser humano como um ser espiritual, sensível, racional, etc. e tantas oportunidades e tantos talentos que são desprezados porque em Portugal se despreza às artes e se despreza ao desporto. E isso é algo muito importante para o PNR.